Música 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 Vinh da sua. Vinh da sua! Ela é do que ela oferece. Aqui, e aqui que você vai forçar uma campanha. Você falou que ele diz a sua mãe. Você deixa vir à A.V. e aqui. Bem-vindo! Quem sabe você quer fazer uma campanha que você deve viver? Quem sabe os três amigos dele da sua mãe. Você não vai pra mim? Você vai para a minha mãe? O Salamere, deputado de Bilingara. Vocês entendem isso? Não é isso! O Salamere! A Bilingara, ele vai para o Bilingara. Você vai para o Bilingara? Espere um pouco. O Bilingara, ele vai para o Bilingara. Você vai para o Bilingara, ele vai para a campanha. Você pode prejudicar em fraqueos para o time de braço. Quem está com acción foi criado de Bilingara? C CB é, ele vai para a meuパ ciudad Já, ele vai para Bilingara. Assim foi criada da emotionalidade. A Bilingara CPU criou a bícolas e cháris. Ele af einmal 파�... Os mes valores? A primeira vez que o Gabriel Guilhem É um cara que você não sabe, então não conhece o que é. Essa é o discurs é. A primeira vez que o Gabriel Guilhem A segunda vez que o Gabriel Guilhem A segunda vez que o Gabriel Guilhem A segunda vez que o Gabriel Guilhem Alhamdulillah, da bilalamin Alhamdulillah da bilalamin Alhamdulillah da bilalamin Por favor, eu não santo, eu não santo, eu não santo sus Primeiros Por favor, eu não vou me ajudar em tomar cuidado Porque eu não vou dar um futuro não sei se é amanhã. Eu o Fanei disse que são dentro do Adien. Eu estava em casa, mas eu recebeu junto com a família. Eu estava levando para a família mãe, mas ela estava fechando, porque todos os homens que estão nos reunir no Brasileiro, Eu gostaria de fazer isso, eu gostaria da jeunesse de Véligara, porque eu gostaria de fazer uma grande surpresa. Vocêح! Eu gostaria da mobilização, porque eu gostaria que eu gostaria que eu gostaria de fazer uma mobilização Premium, mas sob ajeção especial à a jeunesse... Amém! Amém! Eu vi Sala Mourine, que assim prossemos, quais fazem os seus passos do que dejo, de conjunction nas ruas. Desejoam, Desejoam que não há, eu vi que você faça a existência, mas se senta e se senta e se senta e se senta, sem fizeres, euumpi a nós. E também, todos os partidos da coalizão Taku Wallo. E também, os responsáveis, Aruno. O depério do municipal, os conceitos, os delegados do quartier, Os senãos e nós adivinamos o senhoras, os senhores e os senhores, os senhores, as mulheres, e os senhores, os senhores e as jovens. Eu também quero agradecer a todas as coalizões que estão no Brasil, porque nós temos um foco para todos os Senegal. a um território que levam o seu trabalho. Eu perguntei relativamente, e por seja, que os indiflísta, foram tratados de gente Bidya. E um dos de proteínas que eles não fizeram, não fizeram aqui pra cá. Não fizeram aqui pra cá. Não fizeram aqui pra cá. Que é o seu trabalho, o que sacrição é o que saia é a liberdade. Muita a liberdade de vida. Começando pelo PEDES, AJ e todos os partidos da coalizão que eu venho de Salvinia e o Veltanimama. Quando eu venho, eu venho de uma caravan. Eu venho aqui. 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 Eu venho aqui empolgados da boa. Eu venho aqui. Eu venho aqui. Eu venho aqui. Eu venhoanish do juí eu felicite ao todo o que ele está aqui. Eu venho aqui. Eu venho aqui. Eu venho aqui. Eu venho aqui. Então, insa'Allah, porque eu estou aqui em Tongari, em Bebe Buridum, em Yarvan, em Caravan, A gente tem que fazer isso. Depois do caravan, a gente é responsável por um coração da comunidade, da comunidade, da comunidade, para fazer isso. A comunidade, mas também os departamentos que tornem a lá. Que seja uma vida. Que seja uma vitória. Que seja uma vitória. Que seja uma vida de um grupo de do sénégal. A pergunta vai ser francuguês do sénégal. O dia��� unlikely. ещ�밥 sénégal, sénégal, quitterão, sénégal, sénégal, mas nonie BC. Eu posso dizer mais que eu sou fiel Eu sou fiel, sou fiel das populações de Bélingara. Particulièrement das jovens e das mulheres que eles estão explicando. Eles estão exprimendo o que eles estão se mantendo. Eles estão se mantendo. Eles estão se mantendo. Eles estão se mantendo. Os brasileiros estão aqui. Eles estão aqui. Esses dias estão nos amigas Por que vocês estão lidando com nosso grande се茶 na minha cama? Eu estou falando sobre ciências o nosso trabalho, são um sas de trabalho. O que é isso que nós temos, porque algo que tiver que fazer isso, um retar, de um desenvolvimento da comunidade. É sempre por umיצamento. Ele diz queру a gente, mas e que a gente conseguir, mas que a gente, que a gente maior, Obrigado. 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 É isso. Você tem aqui o clare de casa. Você tem aqui o clare de casa que vocês acharam. O clare de casa é o clare de casa é o clare. Com a a minha família é o clare. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL